Os amigos da Urnas Rigon, aqui é o Andrei Grave, funerário MPK Ibirubá Estou com um probleminha aqui na 2097, fui carregar ela aqui no carro Uma alça acabou estourando aqui, esse tipo de alça aqui na verdade não tem nos passado muita confiança Aqui por dentro ela está bastante fraca, pelo que a gente nota E agora para fazer a troca dela está complicado também, porque a gente não acha o meio de fazer a troca Girando esse parafuso aqui, não acontece nada E eu já estou com o corpo dentro da urna e é uma senhora um tanto pesada também E a gente está com esse problema então aí para resolver com vocês